Aí galera, estamos aqui com mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal aqui, ó Nosso vídeo vai ser sobre, como viver quando, é, com uns, não sei como é que fala, como gemadão, né Tipo assim, pra ver como que vocês vai, vai ficar, tipo assim, pedir uma empresa, pra ver o que eles vai reagir, né Então bora Só pra, colocar, ficar assim, colocar que é o modo clássico, né Colocar, contra squad, vamos ver como, vai ver como os caras vão reagir Vamos ver, como vocês mandam a presença pra mim Pode ser que sim, pode ser que eu tenha, mas Então, deixa o like, se inscreva no canal Tempo assim, estãoом, horas Ah, não sei, não sei, não sei, isso. É o que é firme. Já é? O Miseu. Ô Michel Michel Ô Michel 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 Ô, alguém me disse que o rádio Desculpa pedir, mas alguém manda um presente pra mim, por favor Pode ser qualquer coisa Pode ser qualquer coisa, né Hein Pode ser qualquer coisa Desculpa pedir, mas alguém pode mandar um presente pra mim Pode ser qualquer coisa, gente Ninguém É Vou ficar aqui, mano Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui E aí E aí? É que eu estou aqui. É isso aí. É isso aí. É um bom tempo. É um tempo. É um tempo. É um tempo. Alguém? É, gente, então, ninguém mandou presente pra nós. Vamos ver o nosso vídeo aqui, né, pelo menos. Ó, já deitou a luz, já deitou a luz. Ó, já deitou mais um, já deitou mais um. Vamos ficar. Ó, já deitou mais um. 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 E aí? 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 Michel? Vamos ver se alguém arruma. Arruma. É, por hoje não dá não. E aí? E aí? E aí? E aí? É isso aí. 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 É isso aí.